André, boa noite a todos, boa noite mestre, boa noite André, super educado como sempre, como o mestre vê a insanidade do mercado. Olha, hoje não foi provavelmente insanidade, hoje a gente tinha feriado nos Estados Unidos, o mercado ainda está tenso, com os demonstrativos ali, os dados que vieram de inflação, tanto o PPI quanto o CPI, o Producer Price Index, o preço ao produtor, e o CPI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor nos Estados Unidos, que vieram acima do esperado, mas o esperado era muito, é isso o lance, eles se incomodam, porque eles começam a prever coisa que não faz sentido, e aí quando vem no contra, a galera fica tensa, certo? Vira abaixo do esperado, significa que decepciona o mercado, mas não significa que muda a dinâmica que a gente tem de arrefecimento da inflação, certo? A gente viu ali, por exemplo, quando eu vejo o CPI, a gente vê uma redução consistente da inflação, quando eu olho os últimos 12 meses, e essa é a parte que me interessa, eu vejo uma inflação reduzindo paulatinamente, sim, quando chega nesse stretch final, quando chega no finalzinho ali, no last mile, na última milha, no último quilômetro, de fato a coisa começa a ficar mais difícil, porque reduzir os juros de 9 para 5 é muito mais tranquilo do que reduzir os juros de 3 para 2, mas ainda assim estamos indo na direção certa. Então, a discussão toda agora que tem no mercado é muito sobre vai ser maio, vai ser junho, e isso aí para mim pouco importa, nossas operações do portfólio não vão morrer com uma esticada a mais de um mês, dois meses. Então, para mim pouco importa, o que vai demorar é para responder um pouco mais o preço, porque o mercado vê esse tipo de coisa como relevante. Eu não vejo as alocações que a gente tem feito no mercado tão muito bem alinhadas e essa é a parte que me interessa, certo? Então, zero preocupado com a questão como um todo. Então, vejo a insanidade do mercado, como você perguntou, como algo que a gente tem que lidar constantemente. A galera que seguir o canal aqui vai cada vez mais perceber que a gente está muito no contra do mercado, porque a gente não opera com base no dado pontual de cada vez que acontece, a gente opera com base justamente no longo prazo do que a gente está prevendo com relação à operação, certo? Com base, fundamentação efetiva na qualidade operacional, dados efetivos da economia e isso daí eventualmente demora um pouco mais ou um pouco menos para reagir, mas eventualmente reage, certo? A gente viu o Banco do Brasil agora ser a última aí, a última maturação do portfólio que se mostrou basicamente exatamente o que a gente falava. Ah, Cassiano, então você adivinhou o preço? Não, eu não adivinhei preço, eu não quero que fique gravado na cabeça de vocês como ah, o Cassiano adivinhou o preço. Não é esse o ponto. O ponto é, a gente via um direcionamento muito claro que foi se realizando paulatinamente, ponto, acabou, certo? Isso daí vai acontecer com os outros ativos do portfólio.